E eu sem comer, porque não tinha comido, e foi exigir a minha vida, e nisso tudo digo assim, caramba, ela já está a demorar, toca a minha pia baixa, não sabe a que ir, toca a puta da abóio e comer umas garfadas de sopa, as ganá-me toda para ir saber dela, para ela fazer o que fiz, domingo, perdi o marco ao canhô. Opa, anda para cima, quer dizer que tem alguma coisa para comer, rapaz, o marco, o teu tio também não comeu nada desta vida, nada desta vida, sabes o que é nada desta vida, é nada desta vida. Oh, põe-a-se do caralho, mazel. Não sei o irmão colhado, que ninguém se trata de tamale. É tão caldo, já estou cheio de ouvir. Está de ouvir? Ninguém se trata de tamale. Estou cheio de ouvir. Ouvei-se? Oh, mas, pois tu sabes a imagem. Não sou o teu tio de escangalho. Estou cheio de ouvir. He, 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 não estou instalada neste cunho. Tu te regalas. Olha, o teu primo está... Está bem! Olha, o teu primo está... Está bem! Está bem! Está bem! Está bem! Está bem! Está bem! Mas vale para o seu banco de pedirem! Está bem! Está bem! Mas vale para o seu banco de pedirem! Ai, se ajuda-me-se! Tu ainda estás a chover, caralho! Está? Tu está que aparel! Estás a chover, caralho! Está?